Penso que penso nele a todo instante Intenso, imenso, mais até do que fosse amante Penso no abstrato, no trato, no seu tato No fato que só me consome Como há de se consumar um fato Que na vida real não se encontra Se monta e desmonta Igual nunca ouvi, ouve sim o som E dança, dança sempre que possível Dança, e se assim não for Dança, e se pouco resta Dança, és outro bom momento para se dançar Vejo que penso nele, quase nada De leve, mas fraco Bem menos Sinto o meu corpo em cada passo Quando movo, em cada compasso Algo novo Consumir em mim, pra mim O que na vida real eu expresso Canto, me levanto E canto Como em tantos momentos Ouço sim o som E canto Canto sempre que preciso Canto E assim sendo Canto não calo E se tanto sobra Canto Eis outro bom momento Para se cantar Sinto o meu corpo em cada passo Quando movo Em cada compasso Algo novo Algo novo Algo novo A consumir em mim Pra mim O que na vida real eu expresso Me levanto E canto Como em tantos momentos Ouço sim o som E canto E canto Canto sempre que preciso Canto E assim sendo Canto não calo E se tanto sobra Canto É um bom momento Fez outro bom momento Para se cantar Amém